Em Alemanha, em Bundesstraße, herrschlich willkommen em Alemanha, aqui é tão chato. Estamos aqui numa cidade da Alemanha, Ider Oberstein, onde a igreja é dentro das pedras. Estamos passando por essa linda igreja aqui nessas pedras. Aqui em Ider Oberstein. Estamos aqui na cidade de Ider Oberstein, na Alemanha, uma feirinha de exposições de pedras. Eles mostram como lapidar as pedras. Estamos de fronte ao museu. Estamos aqui na cidade de Ider Oberstein. Sempre que venho aqui, adoro. A igreja, com as pedras. Estamos aqui numa cidade da Alemanha, neste dia 6 de agosto, da cidade de Ider Oberstein. A igreja é dentro das pedras. Estamos aqui em Ider Oberstein, numa feira de pedras. Muito limpo, muito legal mesmo. Bastante movimento. As pessoas ficam olhando, observando, fotografando, como eu. e aí E aí E aí E aí Obrigado.